Carvalho rapaziada, Dudu Grau na voz com mais um vídeo aí, tamo junto Eu e a gente vem treinar no autódromo rapaziada, se liga Show de bola a galera todinha aqui, quase todo mundo da equipe, beleza Então já deixa o seu like no vídeo, dá atenção lá na minha página no Instagram, meu irmão do Grau PS Se liga, mano O moleque é bravo, o Hugo do Grau, mano E é isso aí, já deixa o seu like, beleza, tamo junto E aí cachorro mando salva aí Ah, cachorrão É, cachorrão do Grau Ó o outro viadinho ali, cadê E é isso aí, rapaziada, um salva aí pra tudo, beleza Lembrando que pode deixar o comentário, deixa aí que eu vou fazer um vídeo mandando um salva, beleza Só juntando a galera, que é nóis Só agradecer, que tamo junto Se liga aí, rapaziada, o lugar pra treinar, mano Olha, um ano do Grau, um ano do Grau A maioria da galera é da nossa equipe, rapaziada Fica ligado aí na página, entendeu, vai sair caminhos Tamo junto, olha Só o Grau É, rapa essa porra Se fosse eu que tivesse uma trezentos, já tinha comido o estupro Vai, o moleque do Grau Chama no zerinho Perdeu no Grau Oh, é panado na trezentos Ihuuu Calma aí, botando bafunga pra Renê, é não Eixi Ei, o cabinho pegou a moto do cara e botou bafunga aí Pega na hebreagem Ele não fala na hebreagem, não, hein Ele tá rapando no acelerador É um fresco, quer Pega na hebreagem, doido Ele tá com medo, hein Vai, meu mano do Grau, aí Chama, comparsa Meu mano do Grau, rapaziada Vai ter um tom, puxa do Lu no Grau Tá vendo a curva, rapaziada É louco, mano Menino tá cachorrão mesmo, olha Aí Vai ter ruim, mano Vai ter ruim, irmão Eee 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 O que é isso? E aí vai escorregar E aí E aí ó ah E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL